Desculpa a pergunta, mas quem é a Rayane? Rayane é essa menina que sempre fica calada, escutando tudo que a gente diz Eu percebi isso Eu acho que ela é uma informante, não sei direito para que partido, mas ela é uma informante Fica só escutando aqui na butuca Essa daqui, olha Eu sempre pensei que ela entra, mas não fui apresentada, é por isso que eu perguntei Está em que período mesmo, hein Rayane? Está no quarto ou no quinto? Quinto, né? Pois é, a Rayane ainda não sabe se vai estudar foneta e fonologia ou literatura Enfim, mas em algum momento ela vai fazer essa decisão O que nós temos aqui é o seguinte O que nós temos aqui é o seguinte Sim, eu tenho que compartilhar minha tela, né? Eu tenho esquecido Espera ai Compartilhar a tela Quem não está falando, fecha o microfone Milane, fecha o microfone Compartilhar a tela Compartilhar Então vamos lá Então estou compartilhando aqui a tela com vocês Então O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui a minha pasta no OneDrive, né? E aqui nós temos Basicamente meio mundo de coisa E tem que procurar aqui Estudo longitudinal Projeto longitudinal em inglês Então aqui é a pasta do projeto longitudinal Eu já apresentei essas coisas aqui ontem para Para os meninos Para os meninos Ou melhor Para o Anderson e para a Ítala, né? Que foi quem pôde ir Quinta-feira ontem Ontem, né? De manhã Porque Milane estava dormindo Falar nisso Fez questão que a gente Fizesse mais cedo E fui dormir É, não me lembro disso não Desculpa Pois é Então Enfim O que é esse projeto longitudinal aqui? Todo mundo já leu esse texto? Projeto Universal Revisado Fevereiro Ah Cadê? Não, não Esse aqui não Todo mundo aqui já leu esse texto? Eu acho que provavelmente já leu Ou a maioria de vocês Eu acho que César ainda não leu Rayana ainda não leu Mas se vocês querem estudar isso aqui É Foneto Fonologia comigo Uma grande maneira de ajudar É Uma maneira fantástica De ir crescendo nisso É ajudar nesse projeto, certo? Estudo longitudinal Desenvolvimento do sistema sonoro do inglês Para aprendiz brasileiro Sob uma perspectiva dinâmica, né? Ixi, aqui está todo bagunçado Ah É porque quando a gente abre na internet Ele bagunça Mas enfim O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos esse projeto aqui Que nós já gravamos Os três semestres De diversos aprendizes, né? De inglês Então aqui ó Gravações semestrais O que é que nós temos aqui? Nós temos a organização de três turmas já E nós já vamos gravar uma Ou seja, da turma que entrou em 2017.1 Da turma que entrou em 2017.2 E da turma que entrou em 2018.1 E agora nós vamos começar a gravação da 2018.2, né? Sendo que aqui a gente tem a seguinte característica A gente na turma de 2017.1 Nós vamos gravando sempre Nós gravando no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, né? No quarto, no quinto, até o oitavo período Ou seja, é um negócio que dá muito trabalho Mas ao mesmo tempo ele dá muito dado, né? Então, as palavras que a gente usa Para fazer esses experimentos aqui Elas foram muito pensadas, né? Foram muito pensadas E como nós chamamos de diversos informantes O fato é que nós chamamos de diversos dados Para ajudar na nossa pesquisa E aquisição do português Tanto do português, né? Porque afinal de contas Para estudar Interfonologia Você tem que ter dado português E tem que ter dado do inglês também Né? É... Enfim O dado do português A gente só vai gravar uma vez No primeiro momento, né? Então, vamos pegar aqui uma pessoa Específica Qualquer uma Então, Alan Então, aqui ele tem experimentos do português Né? Deixa eu ver se toca isso aqui Mas eu acho que toca Mas enfim, a gente vai usar no prato Alan Ravel da Silva Pereira Teste de português Então, isso aqui são os dados do português Não dá para ouvir, Klerk Dá não? Estão ouvindo não, né? Aqui eu estou ouvindo Mas enfim É... O fato é que A gente não precisa escutar tudo Mas que nós temos dados do português aqui E do inglês Sendo que do português A gente só vai ter dados No primeiro semestre A gente não espera que o português A pessoa fique mudando, né? Quatro anos é muito pouco tempo Principalmente porque ele está vivendo no mesmo lugar E tal Interagindo com mais ou menos as mesmas pessoas Se vocês quiserem falar alguma coisa Vocês tem que... É... Falar Porque se você digitar Eu não o vejo Viu, Milani? Então... É... O experimento do inglês Não A gente tem que gravar todo semestre, né? Então... Nós já estamos trabalhando com quatro turmas E... Vai começando a ficar muita gravação para fazer Né? Por quê? Porque são diversas pessoas e tal E... E outra coisa importante A gente além de fazer as gravações A gente precisa começar a fazer As segmentações desses áudios E aqui é onde a porca torce o rabo, né? É... É... Nós precisamos começar a fazer essas segmentações É... O quanto antes Né? Por quê? Porque a gente já tem diversos... Diversas gravações A gente precisa começar a fazer estudos Baseados nessas gravações Ou seja Uma maneira relativamente simples Que a gente tem de... De... De fazer as nossas pesquisas Baseados nesses dados, né? Né? Porque... É... De maneira geral... É... Esses dados são segmentais Já trabalhamos com palavras Que vão servir pra gente estudar Diversos fenômenos Da interfonologia do português brasileiro Né? E... Do inglês, língua estrangeira Ok? Ficou mais ou menos claro Essa apresentação inicial Né? Então, quem é que ainda não... Não leu o texto? O texto... É... Esse texto aqui, ó Enviado ao projeto É o artigo, né, Cleito? É, o artigo Você já leu Foi... Você falou que tinha leu Aham César já leu esse artigo aqui Rayane já leu Eu acho que não Eu não tô vendo aqui É... Estudou, estudou e não Acho que esse aqui tá mais bonitinho É... Esse aqui tá mais bonitinho É... Eu acho que eu li, mas... Eu queria pegar novamente esse arquivo Porque eu lembro Que quando eu fui fazer meu TCC Eu li e depois eu fui procurar de novo E não encontrei mais esse texto Aham... Pois é Eu vou fazer um PDFzinho E vou passar no grupo pra todo mundo fazer Então, mas basicamente o que a gente tem? A gente tem uma revisãozinha teórica aqui Tá bagunçado porque quando a gente bota no... Nesse Word Online ele dá uma bagunçada Principalmente nos símbolos Ele tem os objetivos, enfim... Ele serve muito como parâmetro, né? De... De... De organização de um projeto Serve até pra César fazer um projeto legal, né? Pra Ita fazer um projeto legal também Que ano que vem vocês dois vão fazer Essa seleção e aí bagunça toda Mas enfim Aqui tem as palavras que a gente... Enfim Tá dizendo basicamente o que é que nós estamos estudando, né? Tanto no português quanto no inglês Essa parte aqui é do português, né? Mas vou mandar um PDF que fica mais bonitinho pra vocês E aqui começa as partes do inglês, né? Nós estamos estudando vogais Nós estamos estudando consoantes, né? Então tudo isso aqui são coisas... Aqui alguns encontros, né? Que o Anderson está usando No caso no português especificamente, né? Então símbolos, sonetos e tal Então quer dizer... Sim Pode falar É bem rápido Tem aí o... Depois da introdução aí é no dois, né? Que é os objetivos específicos do projeto Que é A, B, C, D, E, F... Tem aí também, né? É, tem... Deixa eu chegar lá Fala sobre... Pra observar o desenvolvimento dos informantes da... Exatamente Esse é o cerne de um estudo longitudinal Por que que a gente faz estudos longitudinal? Porque dentro da nossa teoria, né? De pesquisa Que é dos sistemas dinâmicos Eles são dinâmicos por quê? Porque eles mudam com o passar do tempo, né? Então... O ideal mesmo é a gente fazer pesquisa sempre longitudinal Mas aí, dada a característica de uma graduação Que você tem que fazer uma pesquisa muito rápido, né? É... É... Basicamente um semestre dois Um mestrado que você tem no máximo dois anos pra fazer uma pesquisa, né? Num doutorado que você tem quatro Aí já dá pra fazer um estudo longitudinal Mas numa... Mas numa graduação e num mestrado É muito raro você ter condição de ter um estudo longitudinal A não ser que você tenha um corpo já de pesquisa E esse corpo de pesquisa é o que nós estamos começando a construir, né? Sendo que nós já temos três semestres gravados Vamos partir pro quarto semestre agora Então quem quiser ajudar a começar essas gravações Semana que vem eu vou passar nas turmas, certo? E já vou lembrar todo mundo dessas gravações E aí a gente já começa a gravar E concomitantemente a gente precisa começar a fazer a segmentação do texto A segmentação é uma atividade muito simples, né? É... Ítalo aprendeu rapidinho, não foi, Ítalo? Quem ensinou foi... E onde... É, e Anderson me passou umas dicas muito boas também na reunião passada Eu acho que eu tenho um vídeozinho sobre isso, né? Quem é que... Quem é que se lembra disso no meu canal do YouTube? É... Tem dois vídeos lá, eu parto em um e dois, né? É... Você assistindo esses dois vídeozinhos no meu canal do YouTube Eu acho que você consegue... Onde é que tem esse aqui, ó... O meu canal tá aqui, ó... Vídeos... Vou botar o link aqui pra vocês, né? Hum... Acho que vai ter lá no iniciozinho... Tá aqui, o básico do prato... É um desses vídeos aqui que fala, né? Não me lembro direito qual é... Não me lembro direito qual é... Não, não... Na fala... Essa é... Então vai... Então a gente vai ver que na primeira... Então, continuando... Vai ver que o meu pitch mais baixo é na base dos 100 Hz... O vídeo não... É... Não precisa... Mas enfim... Se não tiver, eu vou fazer um novo pra vocês... Explicando... Mas tem lá... Tem? Tem, tem lá... Só vai mandar o link que aí tem... Essa é a parte 2... Aí tem a parte 1... Que é... A parte 1 que vai ter... É... Parte 1... Tem o passo a passo, ó... Como baixar... A versão... O Windows... Do mesmo jeito... Você pode alterar... Na janela do Prato... Você... Não... Acho que não vai ter ensinando como fazer a segmentação, não... Eu sabia... Ah, é verdade... É a segmentação... É... Tá rolando... É... É... Quem é que ensina pros... Nossos colegas que ainda não... Que ainda não fizeram isso... Eu faço... Eu marco um dia com eles e mostro... Pois é... Esse negócio pode ser online mesmo... Sim, eu faço... Coisa que a gente tem... Milano já sabe fazer isso muito bem, né? É... Segmentar sem fazer também... Uhum... Milano já tem... Então o que a gente precisa fazer agora é o seguinte... Definir como é... O que é que nós temos... Né... É... Já segmentado nesses arquivos... Certo... E... 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 A partir da... Dessa questão... O que é que nós temos... Opa... Por que é que aqui tem dois... Não tem... Não entendi... Por que é que aqui tem dois, não... Mas esse aqui é o mais recente... Enfim... O que é que nós temos aqui? Nós temos que fazer diversas... Diversas atividades com esse material, né? Então nós temos aqui uma planilhinha do Excel... Né... Então quando a gente vê aqui nesses dados... A gente percebe o seguinte... Que alguns dados estão faltando, né? Que a gente precisa pegar depois... Com o termo... Questionário... Essa turma aqui tem um bocado de gente, né? Essa turma aqui é a que eu estou no terceiro período... Então a gente vai falar com eles, Anderson... Na... Terça de manhã... Certo... Pegar esses termos... Esses questionários aqui... Eu tirei um bocado de cópia... E deixei uma... Uma... Uma pasta lá... Pra gente... Lá na sala... Pra gente poder fazer isso na terça-feira... E já... E a gente já começa a agendar esse povo todo... Né? Se Deus quiser vai dar certo... Enfim... É... E nós definimos também que a turma 4... Ó... Tem muita... A turma 2018.1, né? Que é da noite... Ela tem muito poucas gravações... E algumas dessas pessoas estavam dizendo que... Que iam mudar de curso... Então... A partir do segundo semestre a gente vai gravar mais pessoas... Né? A gente vai pegar mais gente aqui... E além dessa turma 2018... A gente ainda vai ter mais outra turma aqui, né? Vai ser a turma... Turma... Turma 2018.2... Que vai ser manhã, né? Vai ser da manhã... Então vocês percebam que isso aqui é um negócio que vai... Ganhando muito corpo, né? Vai... Vai acabando... Tendo muitas pessoas pra gravar... Muitos dados pra selecionar... Mas isso tem uma vantagem... Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você precisar coletar dados... Assim... Você não vai mais precisar coletar dados... Você não vai precisar criar um experimento totalmente novo... Você vai poder analisar dados que já existem, né? Isso aí é uma coisa muito boa pra gente... Porque a grande dificuldade desse tipo de pesquisa... É exatamente esse... É encontrar informante... Gravar... Né? É uma coisa sempre complicada... Não... Não que você não precise em algum momento específico, né? Dependendo do que você está estudando... De um experimento mais focado no seu objeto, né? Você pode criar também... Mas uma vez que você tem diversos dados que... Que falam... Né? Que... Que estão associados a... A... A uma pesquisa longitudinal... É muito bom fazer uso desse material também... Né? Então... Quem é que tem interesse em aprender a fazer isso aqui? É... César... Eu acho que pra você... Se você realmente quer... Fazer mestrado... Era bom aprender... Certo? Nessa área... É... É... Sim... Miriam chegou, né? É... Miriam já sabe fazer essa... Essa parte de segmentação, né? Miriam? Fala aí alguma coisa... Alô... Miriam? Acho que o pessoal está escrevendo... É porque você não está vendo, né? Cleiton escrevendo... Eu estou vendo, sim... Agora eu estou na tela da... Que as pessoas escrevem... Eu consigo ver... Mas Miriam... Eu não estou escutando de jeito nenhum... Apesar dela... Não... Não está... O microfone dela está ativo... Mas enfim... Rayanne... Talvez ainda não seja o momento dela... De mexer com isso... Porque ela tem que se decidir... O que é que ela quer da vida... Né? Quando ela se decidir... É... Ela... Milani... Né? Só que já são 5 pessoas... Dá para fazer muita coisa bem rápido... E ainda tem Yone... Né? 6... E Cleiton... Yone disse que está no hospital com a mãe... Vixe Maria... Ele está doente... A mãe dela... Ficou doente... Foi... Ela não foi ontem... Por causa que teve alguma coisa... Foi... Ela falou... Mas... Então é uma coisa mais séria... Fica internada... É... É... Então nós temos 6 pessoas para trabalhar com isso... Então a primeira coisa que a gente precisa fazer... É o seguinte... É... É decidir quem é que fica com quem... Com esses dados aqui... Certo? É... Nós decidimos ontem... Na quinta-feira... Que algumas pessoas... Que nós temos que começar com os experimentos do português... Não é isso? Não foi isso Anderson? Foi sim... Quem é que se lembra? Foi... A primeira turma... Então... O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar esses dados... A gente pode colocar já pessoas... Para ir fazendo... Os dados só do português... Que aí não tem perigo da gente repetir... Entendeu Anderson? Certo... E eu tenho aqui... Eu conferi hoje... Eu já tenho duas pessoas prontas... É... Quais são? Da primeira turma... Hum... Coloca aí... Para eu ver o nome... Primeira turma... É... Andréia... E Carlos... O português já está pronto... Andréia... Aí manda... Tá me ouvindo Cleiton? Sim... Quem é? Sou eu Miriam... 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 De toda forma... Quando marcarem a reunião... Para... A discussão dos cortes segmentais... Eu acho que eu quero participar... Mesmo assim... Tá bom... Então... Pode ser que eu esqueça... Aham... Tranquilo... A gente vai... Confio na minha cabeça não... A gente sempre vai falar isso... No grupo total... A gente não vai estar criando outros grupos... Não tem mais paciência para grupo não... Carlos... Andréia... Taxgrade... Ponto... Então você vai me mandar agora... Pelo... Pelo WhatsApp... Você quer que eu mande o Taxgrade... Ou os... Usados... Já cortados? Não... Mande só o Taxgrade... Porque cortar o Usado é muito fácil... Tem outra pessoa aqui... Eu vou criar um outro negocinho aqui... É... Tá pronto... O do inglês... E português... Ou só do português? Ok... Então pronto... É... Bem rápido... Existem outras pessoas... Só um minutinho... Existem outras pessoas... Que foram feitas... Eu vou perguntar... Para Rodrigues... Eu vou perguntar... Para Andréia... Que eles não estão mais acompanhando o grupo... Durante a sexta... Porque é um dia ruim para eles... Mas eu acho que eles têm... Algumas coisas prontas também... Eu também tenho um aqui... Se não me falha a memória... Uma das pessoas... Aí eu vou criar um outro quadro aqui... Dizendo quais são os Taxgrades que estão prontos... Mas agora... O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nome aqui do lado... Para cada um fazer esses Taxgrades... Quem é que quer pegar o do Fernanda? O que é que eu faço? Anderson... Então Maria Carolina... Eu posso pegar e fazer... A gente vai ter a seguinte meta... Um por semana... Certo? Pronto... Então Núbia... Quem é que quer fazer? Eu posso ficar... Ítala... Ítala... Pode ser feito também... A gente corre atrás de fazer... O Português 2 com ele depois... Quem é que quer fazer esse? Coloque aí... Bota o César aqui Milano... Porque fica mais fácil... Para ele começar... Com menos material... Tá bom? Turma 2... Turma 2017.2... Começando aqui com Audrey... Então pode ser Milano... E aqui Ana Leticia... A gente pode colocar Ione... Aí a gente vai fazendo isso... E vai sempre avisando uns aos outros... Qual é o que vai pegar... E lembrando... Eu vou dar esse link aqui... Para vocês... Para cada um poder... Fazer os uploads... E marcar aqui... Que foi feito... Certo? Uhum... Ok? Ok? Ok... 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 Então eu vou criar um negóciozinho aqui... Vou fazer um pouquinho diferente... Certo? E... E deixar isso aí... Bem claro... Para que cada um... Faça um também... Sim... Tem Miriam também, né? Quer pegar... Antônio Rodinei e Miriam? Sim... Tem Miriam e tem Rayane... Rayane vai fazer também? Já sabe o que você vai fazer? É bom para a Rayane ir aprendendo... É... Mas ela tem que decidir o que é que ela quer... Então vamos esperar ela dizer o que é que ela quer, né? Porque ela... Como eu disse antes de você começar, Miriam... É... Antes de você chegar... Ela ainda não sabe se vai estudar fonética ou literatura... Então na hora que ela se decidir fonética... Então ela com certeza tem que me achar com isso aqui também... Fonética é vida! A literatura é muito bom também... Mas... Cada um... Cada um... E a gente vai se decidir nosso... Devagarzinho, né? É... Então... Continuando aqui... Está mais ou menos claro o que cada um vai fazer... Eu vou procurar saber mais informações... Talvez até Abraão tenha... Tem alguns text grade desses prontos, sabe? E cada um cheque aí para ver se tem alguma coisa, Miriam... Talvez você tenha... Eu lembro que você participou daquela atividadezinha, não lembra? Sim... E eu enviei, não? Você enviou para cá? Sim... Se enviou eu perdi e não vi... Deve estar aí... Eita... Então tá... Por aqui... Se tiver a gente aproveita... Se não tiver... O rei tem a fazer de novo... É mesmo... É... Porque é basicamente assim... Sim... Você vai querer de imediato só os de inglês, é? Não... A gente vai fazer primeiro do português... É... Certo... Primeiro a gente vai fazer do português... Esses aí são... Eu acho que eu tenho um... Deixa eu ver aí... Se você tiver provavelmente vai ser esses daqui... Esses iniciantes... Que foram esses que a gente fez... 2017.1 que a gente fez algumas atividades... Certo? Porque eu não usei alguns no meu TCC, né? Foi... Mas você fez todos? Eu acho que não sei... Não sei... Você só fez algumas palavrinhas, não foi? Foi, foi... É... E agora a gente tem que ser sistemado... Tem que fazer tudo... Aham... Ligue aí, Miriam... Não... Eu tava falando com minha cachorrinha... Foi mal... César tava com dúvida pra mim... Que ele escreveu aqui... Dizendo que não... Tava entendendo ainda... Ligue aí... Ligue aí, César... 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 Acho que ele tá digitando... Opa, opa... É, eu tava digitando, mas... Agora... Fale, fale... Tá ouvindo aí? Sim, sim... Não, é que eu não entendi... É que eu não entendi exatamente o que eu preciso fazer... Aham... É uma questão de segmentação... É... Deixa eu abrir aqui alguma... Alguma dessas coisas... O que é que é uma segmentação no prato, né? Você vem aqui, ó... Abre... Você já sabe mexer no prato, né? Sim... Algumas coisas mais básicas... É... Algumas básicas eu já sei... Já mexi... Mas serve pra você... E serve pra Ryan... Que ainda não sabe fazer isso direito... Mas enfim... Em poucas palavras... Você vem aqui... Nos dados de projeto... Acho que eu tenho um bicho desse... Já gravado... Mas eu não sei mais qual é... Porque eu não marquei na hora... Alguém tem algum fácil aí? Eu tenho um aqui no computador... O pronto eu posso mostrar... É... Pronto, mostra aí o pronto... Que eu vou ter que procurar... Eu não... Ah... Encontrei... Mas... Mas... Mas vai lá... O setup mais fácil... Anderson... Tá aqui, ó... Tô colocando a tela... Então pronto... Vou aqui pra tela... Ah... Certo... A gente tá vendo a sua tela, Anderson... Pronto... César... Tá vendo aqui, César? Sim... Isso aqui... É o que a gente tá gravando com o pessoal... É... É o áudio, né? Deixa eu só abrir aqui... Porque tá... Mas pronto... Ah... Pronto... Abriu o prato, né? Que é o áudio... É o áudio cru... Das pessoas gravando... Exatamente... Só que aqui tem muita coisa... Tem uma frase inteira... Eu vou tocar... Mas eu acho que vocês não vão escutar não... Mas... É... Não... Pois enfim... Ela fala aqui, ó... Em Fufo e Fufi temos U... Só que a gente não quer isso tudo... A gente quer dividir... A gente só quer... Fufi... Eu não sei o que é aqui... Mas por exemplo... A gente só quer esse pedaço... E esse pedaço... Exatamente... Então a gente vai fazer esse corte... Aí como é que a gente faz esse corte? Primeira coisa a gente abre só o áudio... Que é isso aqui que a gente tem... Uhum... E a gente começa com o... Annotate, né? Annotate... Annotate... Aí a gente tem que tirar só as... Só as palavras... É... Coloca aí palavras... Aí tira esse bell aí também... Pronto... Aí cria dois arquivos... Aí o que é que a gente faz? Um é sound, né? Um é sound... Isso... Um é o arquivo do áudio... Aí o outro é text grid... Que é o arquivo que a gente faz as anotação... É... Anotação de texto, né? Entendi... Para... Para representar... Mas enfim... Em cima é o som... Embaixo é o que a gente vai cortar... A camada do que a gente escolheu... É... Exatamente... Aí o que é que a gente... Eu explico? Passa a passo, Cleito, agora? Explica rapidinho... Pronto... O que é que a gente faz? A gente escuta... A frase que a pessoa falou... Aí quando chegar na palavra que a gente quer... A gente seleciona... O início... Pronto... E o final... Aí você vai analisar essa palavra... Só que o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer duas marcações... Onde começa... E onde acaba... Não termina... Aí não é só selecionar... A gente tem que fazer o seguinte... Selecionar não aparece o negócio... A gente clica onde começa... E clica nessa bolinha aqui... É... Na verdade a gente clica um pouquinho antes de onde começa... Um pouquinho antes... Você tá vendo aí... Tá muito fácil... Eu tô vendo... E depois onde ela acaba... Um pouquinho depois também... Fechou... Pronto... Isso aqui vai ser cortado... No caso por exemplo... A palavra é essa... Clica aí e diz pra gente... Qual é? É... Não é uma palavra... Foi um pedaço aleatório... Não, não... Bota aí dentro de uma palavra... Seja fofo... Vamos dizer que isso aqui seja a palavra fofo... Certo? Pronto... Pronto... Aí... A gente faz em todas as outras palavras... Mas... 200 vezes... Ah... Coisa rápida... É... Não... Eu tô entendendo... Eu tô entendendo... Aí depois que... Aí uma coisa que eu recomendo... É fazer o seguinte... Só um minuto... Aham... É você abrir o slide... Ajuda... De preferência na outra tela, né? Porque aí vai... Sim... Você já vai sabendo bem direitinho daqui... Quais são as palavras... Pelo seguinte... No início é bem devagar, né? É... Por exemplo... A Milani passou por muito... Muita dificuldade por isso aí... Porque eu passei muitas vezes pra ela fazer esse tipo de cor... Não foi, Milani? Analisar dados... Tal... Mas no início é mais lento... Mas depois você vai fazendo no automático... Faz no instante... Ó... Como é que funciona? Os alunos... Eles são gravados em uma ordem... Que é essa ordem do slide... É... Então... Por exemplo... Se você começar aqui no áudio... Isso aqui é só ela falando o nome... A gravação mesmo começa daqui pra frente... E a primeira frase tem aqui no slide... Em Fufi e Fufo temos U... As palavras que a gente quer são essa... E essa... Fufi e Fufo... Exatamente... Então você escuta mais ou menos onde está... Aí vamos dizer que... Isso aqui é a primeira frase... Por exemplo... Aí você seleciona só a palavra... E depois a outra palavra... Do mesmo jeito que a gente fez anterior... Deixa eu fazer uma pra gente ver... Uhum... Ela está lendo a instrução... Eu acho que é aqui... Isso parece difícil... Certo? Mas com o tempo... Você vai ver que essa é a parte fácil da pesquisa... Difícil é fazer análise... Principalmente depois que eu começar a botar defeito em tudo que você fizer... Pronto... Está aqui... Isso aqui é a primeira frase... É o que a gente faz... A gente dá o zoom... E tem os comandos específicos... O zoom é o Ctrl N... Uhum... Aí você escuta a palavra que você quer... Aí Fufi está por aqui... Está escutando a frase... Está escutando a frase... É... A primeira palavra está por aqui... Então... Eu coloco aqui... Mais ou menos... É... Um pouquinho antes... É isso tudo... Não é isso tudo não... Tá... É tudo mesmo... Começa aqui... É... Exatamente... Aí a gente vai dando zoom... Você vai olhar para o espectrograma... E vai saber onde começa e onde termina as coisas... Pronto... Eu não estou nem escutando... Mas já vi onde é que começa e onde termina... Pronto... Aqui é mais ou menos onde começa o Fufi... Então eu marco... Agora eu quero o final da palavra... É aqui... Pois é... Enquanto o Anderson está escutando aí... Ainda está apanhando... Eu já tinha visto onde era... O fim... Início e o fim... Fufi... Mas é com o tempo... Que a pessoa vai ganhando isso... Aí você escuta... Só para confirmar que é... Pronto... Fez a primeira... Aí você vai para a outra... Que é Fufi... Que é mais ou menos isso aqui... Que é a segunda palavra... Fufo... Pronto... Fez uma frase... Falta acento e alguma coisa... Entenderam? Entenderam... Aí depois que você fizer isso... Você pode fechar aqui... Sem problema... Mas você vai aprender a salvar... Não consegue terminar... Hã? Porque se você... Primeiro dia... Que hora dá para terminar... Dá... Só demora o primeiro, César... É... O primeiro é que é mais demorado... Mas depois você vai se acostumando... Com os atalhos... Com... E aquela coisa... Você tem que se acostumar com o programa... Né? Porque se você não... Se acostumar com o programa... Não tem que acontecer ou não... Pronto... Aí aqui é como salva... E o que é importante é o seguinte... Você só salva... O text grade... É... Se você botar para salvar... Com os dois arquivos... Ele vai dar erro... Aconteceu comigo... As duas vezes... Até eu aprender... Não... Você clica só no text grade... E salva... É... Porque se você não salvar... Meu amigo... Aí... Você perdeu tudo o que você fez... Pronto... Aí depois eu explico melhor... Com calma... Quando a gente for fazer... Mas por cima é isso, César... Por cima é isso... Não, beleza... Tranquilo... Tranquilo... Marcar uma reunião depois... Anderson... Pelo rengato... Sim... Quando a gente decidir tudo... Dividir... Aí a gente marca... Aí todo mundo faz um... Junto... Para saber como é... Já está dividido, né? Sim... Já está dividido... Vamos marcar para amanhã... Para começar a fazer... Pronto... A reunião está certa... Amanhã de tarde... O que vocês acham? Posso... Muito provavelmente eu vou ter que ir... Eu posso... Ah... Então... Para César que tem que aprender... Não dá... Mas eu... A gente tenta... E depois eu combino com César... Pela manhã... Não, não, não... Não... Tem que ser... E a noite... Pode ser... É... Umas 9 horas da noite... Quem puder... Porque geralmente todo mundo está em casa... Né? 9 horas da noite... Eu posso... Eu estou em casa direto... Aham... Então vamos à noite... Ia estar melhor... Pode ser... Pode ser de noite... É... Às 9 horas da noite... Tá bom... Sim, sem problema... 8 horas para não ficar muito tarde... Que horas? 8 horas... 8 horas... Pronto... Dá certo para mim também... Dá certo também... Italo pode também... Né? Que os dois importantes... De ver isso com calma... São... É Italo e César... Sim... Só para lembrar... Tem que todo mundo baixar o áudio... Também no link... O mesmo áudio, né? É... Que a gente ainda não tem... Não, na verdade... Não, não... Temos não... Tem não... Eu ainda não... Ainda não botei... Ainda não botei... Mas enfim... Nós vamos... Eu vou passar esse link assim que a gente terminar aqui... Você vai fazer um... Um compartilhamento... É de arquivo... É... Exatamente... Eu vou compartilhar a pasta inteira... Na verdade... Certo... Já tá com... Quantos gigas que a gente tava vendo ontem? Botem aí na minha página... Botem aí na minha página... Botem aí na minha página... Estão vendo aí a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela, não? Sim... Então pronto... Só aqui... Já tem... 7 gigas... Certo... 7 gigas de material... E lembrando... Se... A partir da semana que vem... A gente vai começar a agendar... Agendar mais gravações ainda, né? Então... Quer dizer... É uma coisa que vai ficando muito grande... Relativamente rápido... Sim... Aí só pra lembrar... Não precisa baixar isso aí... Baixa só quem for analisar... Exatamente... Não precisa baixar tudo, não... Certo... Precisa só baixar o que você vai analisar... E o que você vai analisar... Aí a gente tem aqui, né? Esses dados... É... Aí no caso... Pra salvar cada um... Como é a Ita, né? Depois que salvar... E cada um salva o seu... No seu computador... E... Não... A gente tem que centralizar isso... A gente tem que centralizar isso também... Né? Fica salvo na pasta compartilhada, não é isso? É... Exatamente... A gente vai fazer o upload... Pro lugar certo dela... Ok? Alguma dúvida aqui? Como é que vai funcionar... Nessa parte das... Das segmentações... E a gente vai começar pelo material do português apenas, né? Ok? Uhum... Só o do português... Não vai fazer de outra, não... O do inglês a gente vai deixar pra depois... Porque o inglês na verdade é até um pouco... É um pouco mais... Né? São quantas mesmo? Nem me lembro mais de cabeça... Mas enfim... O português é o maior... O português é maior, né? Não, pera... Não, é não... O inglês é maior, mano... Quando junta... O inglês... Não, é o português, não... Porque o português eram dois... O português são dois... Em inglês acho que é 99... É... O português é maior... É mais de 40... Não, eu não me lembro direito, não... Teria que ver com calma... Mas enfim... Realmente o português são dois... Então talvez seja mais... Mas enfim... Voltando aqui ao assunto... O que é que nós temos? É... O que é que nós temos aqui? Então todo mundo entendeu o que é que tem que fazer, né? Vou mandar esse link já já... E... A gente pode começar agora com Dona Miriam, né? Sim... Quer dar um tempinho? É... Vamos dar dois minutinhos aqui só pra resolver o negócio, certo? Tá... Vamos lá... Opa... Temos aqui os nossos palá...